Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o vídeo número 2 de como buscar... é? Não me lembro agora como é que eu fiz o título do parte 1, que era a busca de creches e colégios para crianças ou bebês. A bebê tá aqui do lado, vocês vão escutar a vozinha dela. Ela tá bagunçando aqui. E, enfim, então esse é o parte 2, ou seja, eu dividi em dois. O primeiro eu tinha falado só sobre busca de creches, no caso crianças abaixo de 6 anos. Ou creche, o fundamental, aquele inicial, né, aquele fundamental... tem um nome? Enfim, os primeiros anos, até 6 anos. Então eu dividi em dois até 6 anos, que foi a primeira parte. E essa é a segunda parte, que é de 6 anos pra frente. Busca de colégios de crianças de 6 anos pra frente. Eu tô agora nesse estágio, né, com os meus dois filhos, que é de 6 anos pra cima. Tem algumas dicas, na verdade é o que eu faço, são os cuidados que eu tomo pra busca do corajinho novo. E eu decidi daí falar com vocês sobre isso, falar as dicas ou os cuidados que eu tomo na busca da escola deles. Então vamos lá, pro vídeo não ficar muito longo. Bem, uma das primeiras coisas que eu faço é visitar o site da escola. Eu acho que, como já é um colégio, já a partir de 6 anos, ou seja, já começa o fundamental 1, né, que eles falam, já deve ter, a escola eu acho que é importante já ter uma estrutura suficientemente boa pra ter um site próprio. Então o próprio colégio eu acho que é importante que o colégio tenha um website. É pra fazer a apresentação, naquela introdução, eu leio tudo aquilo, eu leio a introdução, eu leio a história da escola, leio quantos anos já de experiência tem, tá que isso não é muito, não é muito certeza, eu já vi colégios maravilhosos, super novos, então não tem, já vi colégios ruins com 60 anos, então assim, mas é importante saber, é importante ler, é importante ler qual que é a metodologia da escola, o que que eles acham importante, o que que não acham, como que é, como que eles explicam o colégio e família, como que é feito por eles, como que eles veem isso, veem participação familiar dentro do colégio, dentro de tudo, e tudo isso tá lá nas primeiras páginas já do site, na introduçãozinha, na, né, no, como quer conhecer a escola, esse tipo de coisa. É, bem, então é importante o site, eu sempre leio o site todo, depois eu busco a página no Facebook, a página oficial deles do Facebook, só um minutinho, gente, voltando. Então, é, logo depois do site eu busco a página deles oficial no Facebook, que geralmente tem no próprio site ali, qual é a página, é, dou uma lida, dou uma lida na participação das outras pessoas da comunidade, dou uma lida, dou uma olhada em quantos likes tem, óbvio, básico, é, dou uma lida na participação dos alunos, né, que geralmente no Facebook os alunos que frequentam, que frequentaram, que conhecem, sempre estão lá, escrevem uma mensagem, escrevem alguma coisa, eu sempre leio tudo aquilo, é, é, fotos que às vezes não disponibilizam no site, tem disponibilizado na, na página do Facebook, então olho, é, olho tudo. Depois eu vou fazer uma busca no Google, pra saber, é, o que os outros pais estão falando sobre, em outros lugares, em outros sites. Então, no Google, às vezes você consegue informações, às vezes de jornal, né, se o colégio já saiu no jornal por algum motivo, às vezes acontece de sair no jornal por um motivo ruim, já acontece, eu já conheci escolas, é, aqui que saíram no jornal por motivos ruins, então, assim, no Google, a busca do Google você consegue saber tudo isso, você consegue ver se já foi, é, a escola já foi, já, é, enfim, motivo de, de, de alguma denúncia, de algum, né, qualquer coisa, isso sempre acha no Google. É, fora fóruns, né, e de pais discutindo sobre o colégio, como você acha no Google, então é bem importante essa pesquisa no Google. Infraestrutura, depois eu, eu busco ir até o colégio conhecer, ver a infraestrutura, eu gosto de um colégio que tem área verde, foi o que eu falei no primeiro, eu acho importante ter uma área verde na escola, importante ter algum contato com a natureza, algum, enfim, alguma área verde. Melhor ainda se tiver junto uma, algumas aulas de cidadania nessa, nessa, nesse sentido para os alunos, é, planta, como plantar, como colher, esse tipo de coisa, eu acho ótimo esse tipo de aulas extra curriculares, tipo, aulas de plantio, de, 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 de como, sabe, de como nasce a comida, que a comida não nasce nada do mercado, né, desculpa a barulheira, minha filha. Mas, enfim, eu acho muito importante, e em termos de cidadania também, a própria natureza tá, tem tudo a ver cidadania com natureza, como você, né, como você cuida do meio ambiente, blá, blá, blá. Então, eu acho isso muito importante, eu acho que isso tem que estar integrado na infraestrutura, não adianta estar lá na página da, da apostila, se não tá na infraestrutura do colégio. Então, também vejo isso, é, vejo a infraestrutura das salas de aula, como que é feita, como que é o layout da sala, é, as cadeiras, né, como que é, que é a mesa, a cadeira, enfim, eu olho tudo. É, o tamanho das salas, busco saber informação sobre quantas professoras, e blá, blá, blá. É, esportes, a área de esporte da escola também, eu dou muito valor, eu tenho um dos meus filhos apaixonado, o outro também gosta, mas não é apaixonado, o meu primeiro filho, ele é apaixonado por esportes, ele adora tudo que é tipo de esporte, handball, futebol, basquete, vôlei, queimada, enfim, ele adora tudo isso. Então, eu gosto de um colégio que forneça uma estrutura, uma infraestrutura legal de esportes, que tenha um local apropriado pra isso. É, outras coisas também que eu busco saber é sobre a área de refeitório, é, particularmente falando, eu não curto áreas de refeitório junto com aulas de esportes, ou locais, é, áreas, não aulas, áreas de refeitório junto com áreas de esportes, áreas de entretenimento, enfim. É, eu acho pra mim, particularmente falando, eu acho que o recreio deveria ser dividido em dois, é, alguns minutos pra criança sentar, porque eu também acho que é um trabalho do colégio ensinar a criança a sentar e comer. É um trabalho do colégio. Se o colégio simplesmente dá os minutos e larga a criança num pátio onde tem mesa e num pátio onde tem uma quadra, é óbvio que a criança vai engolir no caminho, não vai nem sentar na mesa, vai no caminho da sala pra quadra, vai engolir o lanche e vai pular na quadra. E eu acho isso absurdo, porque é importante, é pra vida, é importante que a criança saiba a importância da hora da comida. A importância de sentar, de comer o seu lanche, de desfrutar aquele momento e, enfim, gente, gastrite tá aí, né? Gente, por favor, comer andando, comer, engolindo a comida, isso não tem nada a ver, é absurdo pra saúde. Então, eu acho que a escola devia se, é, é, se, 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 participar mais disso. E ainda não encontrei, pra ser bem sincera, é, entre cinco, seis escolas que eu conheci aqui na minha cidade, uma dava devida importância, que me apaixonei por ela, gostei muito, mas infelizmente é muito longe de onde eu moro. É, ficou muito longe, mas é uma escola ótima, que é a Incitec, aliás, é, quem, quem conhece, quem é de Curitiba, eu super recomendo a Incitec, conhecer a infraestrutura do colégio, é ótima, gostei muito de lá. E só não tô pondo meus filhos lá agora esse ano, porque realmente pra mim ficou muito complicado, porque eu me mudei pra um outro bairro e tá muito complicado ir até lá. É, mas gosto muito do colégio Incitec, e quem sabe, né, dependendo de como vou indo aí, é um colégio novo, agora eles, é, eles eram faculdade, se eu não me engano, e agora eles abriram pro ensino fundamental, é um colégio meio novo ainda no ensino fundamental, mas é um colégio muito bom, se chama Incitec, e super recomendo. Mas, é, no caso, infelizmente eu não vou poder participar, mas é ótimo, e eles tinham um negócio legal com relação a isso, que é o refeitório separado, sabe, e eu acho isso super válido, acho que é uma coisa que os outros colégios deveriam copiar, que é, é isso que eu falei, o refeitório, a área do lanche e da refeição ser separada, ser aquele momento pra criança comer, e sei lá, não sei quantos minutos são o recreio, uns 20 minutos, né, tem colégio que é 20, tem colégio que é 15, mas eu acho que 20 minutos dá pra separar 10 minutos pra criança comer, pouco, mas, enfim, é o que tem, né, e outros 10 pra criança, enfim, pular e correr pela quadra, o que quiser fazer. Então, é importante isso, que seja, visto a área de refeitório, a área que as crianças vão participar do recreio, laboratórios, eu acho ótimo, eu acho que já no ensino fundamental, uma criança já tem que participar de laboratório, é muito maçante pra criança ficar só ali na sala, eu acho que nada a ver isso, eu acho que tem que ser modernizado, esse tipo de coisa, e é importante ter laboratórios de tudo, esse tech também é show nessa área, e não só ter laboratório, porque eu conheço colégios que, por exemplo, tem 3, 4 laboratórios, mas daí eu pergunto pros meus filhos se eles vão até o laboratório, eles falam que vão, sei lá, uma vez por mês no laboratório. Então, não adianta nada o colégio ter 5, 6 laboratórios, laboratório de informática, laboratório de biologia, laboratório de não sei do que, e a criança só ir pro laboratório duas vezes por mês, entendeu? Uma vez a cada 15 dias. Então, é importante também verificar isso, não adianta eles lá na visita mostrar pra vocês um monte de laboratório, e daí na hora que vamos ver, é importante você perguntar, tá, mas quantas vezes o meu filho vai vir pro laboratório? E anotar e no final das contas exigir que vá aquele número de vezes pro laboratório, entendeu? Apostila. Acho que a apostila, a questão da apostila é muito, é legal o colégio adotar uma apostila super qualificada, é ótimo, mas não adianta nada dar uma apostila super qualificada pra pessoas que não têm a menor qualificação em manter. Então, assim, apostila é importante? É. Mas não é fundamental, porque não adianta, foi o que eu falei, não adianta nada você dar uma apostila pra uma professora trabalhar e a professora não saber o que fazer com aquilo. Eu já tive experiências que a apostila era ótima, né, só que a professora não tinha a menor ideia de como trabalhar aquilo pra criança. E já a mesma apostila sendo trabalhada por outra professora, foi maravilhoso. Então, depende muito da professora, então por mais que vocês tenham, que os teus filhos vão pra uma escola onde a apostila é ótima, não fiquem tão seguros que aquilo já basta pra que o teu filho seja bem encaminhado. É importante o diário estar ali diariamente, todo dia quando vem da escola, participar, participar da lição de casa. É importante que tenha lição de casa todos os dias, desculpem pais que não gostam de lição de casa, mas é muito, eu adoro, eu sou uma mãe super caxias, eu acho que já tem problema, quando não tem lição de casa, tem algum problema. E não só lição de casa, eu gosto que tenha todos os dias, como também acho importante sexta-feira pegar um, sempre ter um livro pra ler no fim de semana, pra devolver na segunda, então eu acho que isso faz parte do normal de uma escola. Todo fim de semana ter um livro emprestado da biblioteca e dia a dia ter lição de casa. É importante que vocês façam a lição, não façam a lição de casa, não, nunca façam. É importante que vocês estejam do lado da criança quando elas estão fazendo, não dá, obviamente, a resposta, fazer com que ela puxe na memória o que a professora falou em sala, e se você vê que tem alguma coisa errada, que a criança não tá pegando ou não tá lembrando, quer dizer que aquele conteúdo não foi bem dado, e é importante você conversar com a professora, olha, professora, tal lição, tal conteúdo, ele teve muita dificuldade em resolver em casa, então eu acho que é importante você dar uma frisada com ele, porque não pegou direito. Então eu sou assim, eu quando vejo que tem algum conteúdo que os meus filhos não estão conseguindo desenvolver bem, fora do colégio, eu vejo que não pegou o suficiente, como deveria ter pego, então eu cobro daí da professora, olha, professora, esse conteúdo ele não pegou, eu gostaria de pedir que a senhora desse uma ajuda maior, porque eu vi que ele não tá bem nesse conteúdo. e isso é importante, né, isso é só a gente que pode fazer, porque, né, ele tá na nossa casa, a criança, né, então a gente tem uma noção ali do que ele tá trazendo e do que ele não conseguiu trazer, de informação pra fazer as atividades, né, de colégio em casa. Enfim, gente, é isso, falei mais ou menos rapidinho, mais ou menos o que eu lembrei, se eu tiver alguma coisa, algumas dicas a mais, agora, já no começo das aulas eu já vou, provavelmente eu vou fazer algum vídeo com relação ao início das aulas, ao material, coisa parecida, e... Enfim, gente, é isso e até o próximo vídeo, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.